Parece que foi fácil pra me enxergar Mano, difícil pra você enxergar Mano, aponta o dedo pra me julgar Mano, minha maldade vejo no olhar Insano, quantos deles que vão jogar Surgem quantos nós que ficam nha Puros, quantas vezes pensei em lagar Tudo observei e tentei mudar O rumo quebrar, tudo ganhar O mundo Sou presente, não futuro Não, não Palavras soltas pelo ar Mano, sei que escolhe o valor que tá Mano, cês não viram, mas eu tava Ralando, cês ouviram e hoje eu tô Decolando Nessa fase eu pulo, sentimento impuro Te peguei no pulo, invejando tudo que eu conquistei Não fiquei em cima do muro, mas que não dei furo Desfiquei de murro, só sei o valor que essa porra tem Com a metinha puro, esclariei o escuro Sei que escolhe o valor que as palavras tem Sempre foi por luxo, já dizia um bruxo Pela grana que o sistema nos faz refém Parece que foi fácil pra me enxergar Mano, difícil pra você enxergar Mano, aponta o dedo pra me julgar Mano, minha maldade vejo no olhar Insano, quantos deles que vão jogar Surgem quantos nós que ficam nha Por quantas vezes pensei em lagar Tudo observei e tentei mudar O rumo quebrar, tudo ganhar O mundo Sou presente, não futuro Não, não Palavras soltas pelo ar Mano, sei que escolhe o valor que dá Mano, cês não viram, mas eu tava Ralando, cês ouviram e hoje eu tô Decolando E quantos já desapareceram Quando eu fiquei no chão E quantos ficaram pra rir Na situação Os que desacreditaram Hoje acreditam Por mais que haja obstáculos Um sonho é possível Em outro nível, juntando um níquel O passado foi cruel, me livrei do aluguel Hoje tô no topo na busca do troféu A minha vida escrevo no papel Não tive repá e não acredito em Noel Virei homem cedo pra ajudar quem me acolheu Orgulho pra quem teve comigo E não me desmereceu Vida farta que Deus prometeu Mas não foi sorte, sempre fui eu Barça, dono da selva, chefe da mata Filho da dona de casa Que trabalhava e trabalhava Pra ter comida dentro de casa E mesmo assim não fui pra vida errada E você julgando o livro pela capa Parece que foi fácil pra me enxergar Mano, difícil pra você enxergar Mano, aponta o dedo pra me julgar Mano, e a maldade vejo no olhar Insano, quantos deles que vão jogar Surgem quantos nós que ficam Nha puros, quantas vezes pensei em lagar Tudo, bcvei e tentei mudar Algum quebrar tudo, ganhar o mundo Yeah, sou presente, não futuro Não, não, palavras soltas pelo ar Mano, cê que escolhe o valor que dá Mano, cês não viram mas eu tava ralando Cês ouviram e hoje eu tô decolando Yeah, ah, ah Não, não Yeah, ah, ah Não, não Oh boy, you ain't dumb on this one Tchau 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 Tchau